O Acre também é educação. Exemplo disso é o trabalho desenvolvido pelo Detran aqui no Parque de Exposições. Os detalhes você acompanha na reportagem de Paula Amanda. O Departamento de Trânsito do Acre também participa da Expo Acre com uma campanha educativa voltada para as crianças. Segundo a direção do Detran, o objetivo é formar condutores responsáveis, ainda crianças. Hoje, a nível de Brasil, a gente trabalha em educação infantil, na educação para o trânsito, com a educação infantil até o ensino fundamental. Para que? Para que quando eles cheguem na idade de 18 anos, estarem obtendo a sua carteira de habilitação, eles já tenham preparo. Porque hoje nós sentimos dificuldades com os condutores da faixa etária de 30 a 50 anos. Porque o código é de 97, cada vez mais as leis de trânsito ficam mais brandas no Brasil. O estande tem recebido cerca de 100 crianças por dia, que guiados por educadores de trânsito, fazem o trajeto da pista, passando por faixa de pedestre, semáforo e toda a sinalização. Os pais aprovam a iniciativa. Achei uma ideia fantástica, de conscientização das crianças, que a educação não tem idade para a gente aprender. Então, é fantástico ele aprender que o vermelho tem que parar, que o verde pode ir. Eu acho que é uma ideia fantástica e o DETRAN é uma ótima iniciativa. As crianças mostram que aprenderam. Jorginho tem apenas 4 anos, mas já dá lição. Jorginho, qual é a cor do sinal que o carro pode passar? Verde. E qual é a cor do sinal que ele tem que parar? Vermelho. João Lucas também não fica para trás. Eu aprendi que não pode passar no sinal vermelho, não pode dirigir com o celular, e também tem que respeitar a faixa de pedestre, as placas. Você está preparado para quando crescer, dirigir e ser um motorista responsável? Estou. O DETRAN também desenvolve o projeto Amigo da Hora nos bares e restaurantes que comercializam bebidas alcoólicas. Os visitantes da Expo Acre vão sair do parque conscientes que bebida e volante não combinam. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL